e hoje eu vou tá respondendo a vocês porque devemos estar fazendo a poda manualmente da nossa videira pessoal eu tô com a videira aqui ó plantada em vaso tá aqui no beco de onde eu resíduo ó tá crescendo bastante eu vou tá explicando a vocês porque pessoal a gente tem que fazer a poda manual veja bem as folhas aqui em cima elas estão assim já fechado mas elas não estão por acaso todas elas foram podadas então como é que você vai fazer pessoal vou dar um exemplo você vai ter que vir primeiro com filho beleza depois que soltar o neto e o bisneto você vai continuar deixando crescer e a ponta você vai cortar você fazendo desse procedimento aqui pessoal você vai tá dando força para sua planta progredir e crescer mais rápido você tem que estar fazendo isso em todos os galhos principais então no caso aqui nós temos três nós temos esse que vai parar temos esse que vem para cá e temos esse que vai para cá então nós deixamos ele crescer como vocês estão vendo aqui já vem o filho o outro filho e os netos esses são os principais você vai deixar crescer você pode ver que não deixa nenhuma ponta nele a gente tem que tá fazendo toda a retirada dessas brotações porque se você não fizer essa retirada aí a brotação não vai fazer com que a sua planta cresça ela vai ficar empregnada naquele tamanho então você tem que estar fazendo esse procedimento ai pra planta conseguir crescer e ficar bem bonito igual tá aqui ó o procedimento é esse Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, clica no gostei Segue nós para mais vídeos como esse